Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Festival Online de Teatro Musical Minha Vez de Brilhar, edição Broadway Hits. Nem deu tempo de sentir minha falta, né? Eu já estava morrendo de saudades porque eu amo dividir minhas noites aqui com vocês. E essa edição vai ser super especial porque, né? A gente vai curtir muitos hits que a gente ama. Então eu espero que vocês curtam bastante o nosso programa, as apresentações e comentem muito aí no nosso chat. Hoje iniciamos oficialmente a fase de apresentações com o nosso primeiro grupo de candidatos. E a única forma da gente saber que você tá por aí torcendo é se você comentar. Então já dê o seu oi, mande coraçãozinho, diga para quem vai sua torcida e vamos seguindo com bastante energia positiva e respeito a todos os participantes de hoje, que eu tenho certeza que já estão ansiosos aí para as apresentações. E já aproveita e se inscreve aqui no canal, nesse botão vermelho aqui embaixo. Do lado do lado, vai aparecer um sininho. Você aperta nele e clica em todas. Dessa maneira, você vai ser avisado toda vez que começar o nosso programa nas próximas semanas. E por falar nisso, eu vou aproveitar e explicar como vai funcionar para quem ainda não conhece o nosso festival. Hoje nós vamos conhecer os candidatos do primeiro grupo. Após o programa, uma votação popular será aberta através dos stories do Instagram lá do festival, o arroba festival minha vez de brilhar. Se você ainda não segue, clica no botãozinho azul para seguir. Aí você vai ver uma bolinha vermelha em destaque no canto superior esquerdo do celular, que dentro vai estar o logo do festival. Você clica nessa bolinha e vai aparecer uma imagem como essa. Cada candidato terá a sua. Quando aparecer a foto daquele que você quer votar, basta clicar no botão sim. Qualquer um dos dois vale, o verde ou vermelho, tanto faz. E pronto, seu voto já estará computado. Se não quiser votar em determinado candidato, basta esperar a imagem dele passar sem clicar em nada. Você pode votar em quantas pessoas quiser, porém, cada perfil só consegue votar uma vez em cada candidato. Todos os votos são computados. Por isso, é super importante que você divulgue o máximo que puder, chame as pessoas para virem te assistir e te prestigiar, porque assim você consegue conquistar mais fãs e mais votos. Aí amanhã, quinta-feira, às 20 horas, estaremos ao vivo também por aqui no YouTube com um dos nossos jurados para um papo super legal, onde ele vai dar os feedbacks sobre as apresentações de hoje. Ao final do programa de amanhã, daremos o resultado da votação popular feita pelo Instagram e o jurado vai anunciar o escolhido por ele. Os dois, o mais votado pelo público e o escolhido do júri, já estarão automaticamente convidados para o elenco do nosso show final, que vai ter como tema as grandes canções da Broadway. Ah, e por falar em show, você também pode se apresentar se quiser. As inscrições para o nosso coral online ainda estão abertas. As aulas começam nesse próximo sábado, dia 8, e a gente vai preparar números super legais para apresentar no nosso show final. É um projeto bem bacana, que você vai ter uma atenção e acompanhamento de perto do nosso maestro para aprender as canções, vai trabalhar diversas habilidades indispensáveis para o artista de teatro musical, enfim, vai ser uma super oportunidade mesmo. Então, se você quiser se inscrever, basta preencher o cadastro no link que está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, que a nossa produção vai entrar em contato com você. Vem, que está super legal mesmo, você não vai se arrepender. Bom, é isso. Vamos começar? Aproveita e já manda para todo mundo o link aqui do programa no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, para todos os seus amigos virem te assistir. E a nossa primeira participante de hoje vem de Ribeirão Preto, São Paulo. Oi, oi, pessoas! Eu sou a Ana Luísa Vera, sou atriz, cantora e versionista. Tenho 28 anos e sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu estudo teatro musical tem uns 3, 4 anos, mas antes eu já estudava canto e teatro separadamente. Eu comecei estudando canto lírico, faz um pouco mais de 10 anos que eu estudo canto lírico, minha professora é a Mariana Cunha. E teatro, eu comecei no Teatro Santa Rosa, aqui em Ribeirão Preto. Hoje eu faço parte de um grupo voltado para o estudo de teatro musical, aqui em Ribeirão também, que é o Espaço Cultural Helena de Castro. E ao longo desses anos eu fiz vários cursos relacionados a teatro musical, não só de canto, como também de dança e interpretação. Fiz curso na 4X, fiz curso na Team Broadway, mas a técnica com que eu mais me identifiquei foi o belting contemporâneo do maestro Marconi Araújo. Fiz parte do ensemble Marconi Araújo um tempo, e eu continuo estudando a técnica. O meu professor é o Adriano de Sidney. Eu já havia participado de uma edição anterior do festival, e eu estou bastante animada para participar dessa edição agora, principalmente com esse novo formato que eles criaram, que eu acho que vai ser bem interessante. As flores, o linho e belos cristais São tantos detalhes, tão propositais O brilho gentil dessa vela queimar Estão todos a seu dispor Requinte e classe, conserto ardil As mesas distantes, um toque sutil O clima perfeito pra todo casal E é claro que estou na pior Vejo romance por todo lugar E será pedir demais pra esse mil minuto parar Mesas pra dois Reste esperar Mas onde está Meu bem Cada casal que me vê sente a dor Todos compadecem ao doutor em esse livro e a flor Tento fingir Não me importar Mas vou sonhar que vem E diz pra mim Não é o fim Venha me ver Meu bem Parabéns, Ana Luísa! Bem-vinda de volta! Que bom que você se inscreveu de novo E pode se apresentar aqui hoje Eu amo quando isso acontece, de verdade Que aí a gente vê que o festival vale a pena E o quanto faz diferença na vida das pessoas E aproveita quem quer, né? Então, parabéns! Agora vamos direto pra nossa próxima candidata Que vem de São Paulo, capital Olá, meu nome é Lana Baliza Eu tenho 16 anos E nasci e moro aqui em São Paulo, capital Desde que eu era bem pequenininha Eu sempre me interessei por todo tipo de arte Então, aos 7 anos eu comecei a fazer aula de dança Aos 9 anos comecei a fazer alguns cursos de teatro E em 2018 eu entrei nesse mundo do teatro musical E simplesmente me encantei E fiz algumas peças Ano passado eu entrei em cartaz Também faço aula de canto desde 2019 Com a minha professora incrível, Amanda Abamonte Faço acompanhamento com a Fono, Adriana Bezerra Eu faço tratamento com ela há um tempo Por causa de umas questões de prega vocal E hoje eu tô aqui No festival Minha Vez de Brilhar Eu conheci através do Instagram E também a indicação da minha professora E tá sendo incrível até agora Foi muito divertido fazer todas as etapas E eu tô muito ansiosa Pra assistir as apresentações E mal posso esperar Note to self Don't be gay in Indiana Big heads up That's a really stupid plan There are places where it's in to be out Maybe San Francisco or thereabout But in Indiana without a doubt If you're not straight then guess what's bound to hit the fan Just breathe them all Not everyone is ever pressed Just breathe them all You wouldn't be high school without a test Just close your eyes and count to ten Go to your happy flights And then Try not to combust Just breathe Just breathe them all Remember that thing called oxygen Just breathe them all Look at the greatest day you're in Just smile and nod Although they're jerks Say namaste It works And like we've discussed Just breathe Muito bem! Parabéns! Lana Baliza! Adorei esse nome! É muito legal ver gente novinha como ela se jogando aqui com gente grande Muito obrigado pela sua participação Agora vamos seguindo Nosso próximo candidato vem de São José dos Campos Oi gente, tudo bem? Eu sou o Elton Cunha Eu tenho 26 anos e eu moro na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo Eu amo teatro musical desde a minha infância Tudo que envolve a arte, dança, eu sempre amei Em 2017 eu entrei para a escola On Broadway Musical Na cidade de Sorocaba, que é onde eu morava Atualmente, por conta da mudança de cidade, por morar agora em São José dos Campos Eu precisei sair da escola E hoje eu faço aula de cantos particulares com o professor Davi Barbosa E também fiz aulas com a atriz Andresa Medeiros Eu conheci o festival através das redes sociais e eu participei da segunda edição Então é muito legal estar de volta Poder mostrar mais uma vez um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da minha arte E também conhecer tanta gente nova, tanta gente que o mercado ainda não conhece, né? Então isso é muito importante O festival nos proporciona isso Poder mostrar um pouquinho da nossa arte para mais gente Expandir os horizontes Então eu estou muito feliz e desejo uma boa sorte para todos os participantes Eu já estudei em mais de dez escolas Pra que fazer plano se eu logo tô fora Meu pai dessa vez nem a mala desfez Talvez nem ficaremos um mês Não vou decorar nem nomes e rostos Mas só uma coisa me traz um conforto Não importa pra onde nós fomos mudar O McDonald's é fácil de achar E tudo aqui tem o gosto de sempre Pra me consolar peço o meu milkshake E num gole só tento provar Pro meu cérebro anestesiar Congelar Sinta que a dor faz tudo parar Eu me sinto bem O açúcar também me faz viajar Congelar Congelar Bom Talvez minha mãe se importaria Mas ela morreu E o meu pai não liga Eu cresci muito cedo E já pago aluguel Aprendi que esse é um mundo cruel Você tem futuro Verônica Sawyer Vai pra faculdade E vai morar fora Vai doer quando o céu cair O seu muro é melhor construir Vem tentar Faça o cérebro congelar Se peca na dor Pois aqui onde eu tô É bom não lembrar Congelar Enche a cabeça sem hesitar Esqueça quem é Beba sem respirar E o que vier Já não vai importar Se teu mundo caiu Você sabe que é o frio É só se entregar Congelar E congelar Congelar Sinta o crânio Congelar Experimenta Parabéns Parabéns Mais um veterano Aqui do festival Bacana Muito obrigado Por se inscrever de novo E boa sorte Agora Voltamos pra São Paulo Capital Pra conhecer a nossa Próxima participante Oi Meu nome é Abelani Colini Eu tenho 21 anos E eu sou de São Paulo Capital O meu primeiro contato Com as artes Na verdade Foi separadamente Então meus pais Eles sempre incentivaram muito Então eu comecei a fazer aula de dança Quando eu era bem pequenininha E daí quando eu tinha uns 9 anos Eu queria muito aprender música Então eu me inscrevi na Casa de Cultura Aqui do meu bairro E comecei a fazer curso de violão E o teatro veio logo em seguida Na escola mesmo A gente começou a fazer um grupo de teatro E eu fiz até o fim Até o fim do ensino médio Mais teatro musical mesmo E descobri, né Quando eu tinha 16 anos E eu fui ver a chacrinha musical E minha cabeça explodiu Porque eu vi que dava pra juntar Tudo aquilo que eu gostava tanto Em uma coisa só Contando uma história Então eu fiquei muito encantada E a partir daí eu falei Eu preciso ter mais contato com essa arte Porque é algo que me encanta muito Aí eu comecei a fazer cursos de férias Fiz teatro no Indaki Aula de canto Aula de dança também Mas foi ano passado Que eu realmente decidi me profissionalizar nisso E eu comecei a fazer o curso profissionalizante De teatro musical do Tim Broadway Que eu sou completamente apaixonada Pelos professores Pela minha turma Eles são incríveis E atualmente eu também faço aula de canto Com o Jorge Godoy Que é outra pessoa maravilhosa Profissional incrível Eu conheci o festival, na verdade Através de uma candidata que participou E eu achei incrível Era uma oportunidade muito legal Da gente poder mostrar um pouquinho da nossa arte E daí quando abriu a inscrição Para uma nova edição Para os adultos Eu fiquei muito interessada Falei, não Tenho que mandar meu material E eu estou muito feliz Estou muito grata por essa oportunidade Que vocês estão dando para a gente Nesses tempos tão difíceis De poder mostrar um pouquinho Da nossa arte E também estar em contato com profissionais Incríveis E outros talentos também Então eu estou muito animada Estou muito feliz E espero que vocês gostem do meu vídeo Don't tell me not to flip Just spit and putter Life's candy And the sun's a ball of butter Don't bring you out of clouds To rain on my parade Don't tell me not to fly I've simply got to If someone takes a skill It's me and not you Who told you you're allowed To rain on my parade I'll mark my band out I'll beat my drum And if I found out You'd turn it back, sir At least I didn't fake it Hat, sir I guess I didn't make it But whether on the rose Of sheer perfection A freckle on the nose Of life's complexion The cinder or the shiny apple Of it's high I gotta fly once I gotta try once Only can die once Right, sir? Oh, life is juicy Juicy, juicy And you'll see I gotta have my bite, sir Get ready for me, love Cause I'm a comer I simply gotta march My heart's a drama Don't bring you out of clouds To rain on my parade I'm gonna live And at least know I get what I want I know how One roll for the whole shebang One throw that battle We'll go claim Eye on the target And win One shot One get shot And bam Hey, Mr. Arsteen Here I am I'll march my band down I'll bend to my drum And if I found out You turned out bad, sir At least I didn't think it had, sir I guess I didn't make it Get ready for me, love Cause I'm a comer I simply gotta march My heart's a drama No Body No, nobody Is gonna Rain on my Parabéns, Isabela Que bom que você acompanhou as outras edições E decidiu se jogar com a gente dessa vez Eu espero que você esteja curtindo a experiência E pra você que tá aí do outro lado Conhecendo o festival agora Vem trocar essa experiência por aqui também E curtir muito teatro musical Segue lá o nosso Instagram Arroba Festival Minha Vez de Brilhar Pra não perder nada dos nossos eventos Esse ano A gente quer trazer uma programação bem variada Pra todos vocês E oportunidades, né? Pra gente se conhecer cada vez mais Então tem aí o nosso coral Que tá com inscrições abertas pra todo o Brasil Podem participar pessoas com ou sem experiência De todas as idades Que podem aprender e se divertir muito junto com a gente E em breve Também teremos outros eventos, apresentações, enfim A gente quer movimentar a cena do teatro musical Enquanto a gente não pode voltar oficialmente Pros palcos presenciais Mas agora Vamos seguindo com o nosso programa de hoje E conhecer a nossa próxima candidata Que também é de São Paulo, capital Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mari Fontes Eu tenho 22 anos Eu sou de São Paulo, capital E bom, eu comecei a cantar e dançar Desde muito novinha Mas foi só com 14 anos Que eu realmente descobri o teatro musical E que eu de fato comecei a estudar E desde então Eu participei de diversas montagens E também passei por diversas escolas Como o Team Broadway, 4Act A Voz em Cena Além disso, eu também faço aulas de canto Com o professor Rafael Dantas E bom, eu fiquei sabendo do festival Através do Instagram do Abrodo é aqui E pra mim tá sendo uma honra Poder participar disso Porque eu acho muito legal a proposta do festival Que é realmente dar a oportunidade Pra nós, os candidatos De se conectar com o público E principalmente com esses jurados Que são pessoas incríveis Que todos nós admiramos muito Então é isso Eu tô realmente muito feliz E queria agradecer Por eu poder estar aqui É isso Um beijo Respira Respira Ouço o rádio a tocar Os antigos poderos Me fazem lembrar dos seus dias Aqui Todo o povo a dizer Ai, te adoro Te quero E quando eu sair Oi, menina Tem fé Você vai conseguir Não sei explicar Mas parece que o tempo passou E o que eu vou dizer Pra esse povo Que sempre me amou Eu voltei Oi Eles pensam que estou bem Sonham que um dia eu seja alguém Eu sempre fui quem mais brindeou Aquela que mais estudou Será que eu fiz tudo errado Passei minha infância querendo mais Sempre fazendo mais Sempre correndo atrás Sem medo algum Eu sempre lutei E guardei cada dólar Eu fui pra faculdade Como eu posso explicar Que agora eu voltei E só vejo no horizonte A ponte que está sempre ali E será que eu não saio daqui? Mudar esse tom Abra um sorriso Tudo está bem Tudo normal Se alguém perguntar Estou sempre estudando Mas eu não sei Se vai funcionar Meu Deus E o que meus pais vão dizer Não sei como eu vou dizer Que dor vão sentir Se eu ficar Respira Parabéns Mari E a honra é nossa De ter tantos talentos do Brasil inteiro Como vocês Aqui com a gente Vocês é que são o brilho do nosso festival Então muito obrigado pela participação E vamos agora Para São Bernardo do Campo Conhecer o nosso próximo candidato Oi gente Tudo bem? Meu nome é João Souto Tenho 19 anos Sou de São Bernardo do Campo São Paulo E eu faço teatro musical Há 4 anos Tudo começou Quando eu estava na escola ainda Era só uma atividade Extracurricular Mas aí o bicho do teatro Me mordeu Eu me apaixonei E acabei falando que Ia seguir isso Para o resto da minha vida E eu estou fazendo isso agora Estou fazendo aulas de dança No Estúdio Brother E estou fazendo um curso Profissionalizante Na Escola de Atores Wolf Maia Eu conheci o festival Pelo Instagram Estava na minha timeline E vi um festival Sobre canto e teatro musical E falei Gosto muito dessas duas coisas Vou participar Então eu mandei meu vídeo Fui aprovado na seletiva E estou muito feliz Espero que vocês gostem Do que eu vou apresentar Tchau, tchau I flew up on the slide In the gutters to the streets Of Petersburg Just a kid on the fly Getting good at getting by In Petersburg I barter for a blanket Storing for my bread Learn to take my chances And use my head A Russian man A Russian man is clever Clever He ends up dead It boils down to there Some who survive Some who don't Some give up Some give in me I won't let you know I won't let you know Welcome to My Petersburg Standing here You can see From the spires To the piers Of Petersburg I put down All that key Until it's stolen So many years Of Petersburg The balances of love And value is below Funny how a city Is all you know How even when you hate it Something in your lives Seems so That's where I learn my stuff In some rough company There's a boy Coming up Who's me Who's I've been Who's I've been Who's I've been When you give up To what we're told We give up Where we're led When I learn from my father To see what's ahead You don't hold me You know All that I own Funny how a boy can grow Funny how a city Tells you When it's time to go Oils down to There are some Who have walls Yet to climb You and I On the fly Just in time But tonight There's a sky And wide of you Welcome to My Peter's Fire The sky Of the sky That's where I'm The sky Of the sky The sky Of the sky Of the sky Of the sky Isso aí, João. Acreditou e veio. Parabéns. Sucesso pra você. E aí, vocês estão curtindo? A gente já tá se aproximando do final do nosso programa. Então não se esqueça de comentar aí no chat e dizer pra quem você tá torcendo. Eu sei que é difícil decidir, né? Porque todos os nossos candidatos são super talentosos. Mas já vai anotando aí os seus favoritos pra votar depois lá no nosso Instagram. E não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube pra receber os avisos dos nossos próximos programas. E agora, vamos assistir a apresentação da nossa penúltima candidata aqui de São Paulo, capital. Oi, gente. Eu sou a Mano Luisa Martins, tenho 16 anos e sou de São Paulo, capital. Iniciei meus estudos ainda pequena no balé clássico. E esse amor pela dança se desenvolveu num amor pela música e, finalmente, pelo teatro musical. No qual, iniciei meus estudos na Team Musical da Cultura Inglesa. Atualmente, eu sigo estudando e, inclusive, tenho aula de canto com a professora Ana Vilar. Fiquei sabendo do festival porque, assim, eu tive a oportunidade de participar de São Passada, que foi uma experiência maravilhosa e pude aprender muito e ver apresentações de colegas do meio. E foi incrível. Assim como a edição desse ano, que está me dando uma nova oportunidade de ter experiências e sempre se desafiar a fazer algo novo. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Tchau! I float in a boat, on a raging black ocean, low in the water, with nowhere to go. The tiniest lifeboat, full of people I know. Cold, clammy, and crowded, the people's now desperate, will sink any minute. So someone must go. The tiniest lifeboat, full of people I know. Everyone's pushing, everyone's fighting, storms are approaching, there's nowhere to hide. As we say the wrong thing, or I'm weird or wrong, captain, they'll throw me right over the side. I'm hugging my knees, and the captain is pointing. The tiniest lifeboat, full of people I know. The tiniest lifeboat, full of people I know. Isso aí, Amanda. Falou tudo. A gente está aqui mesmo para ver vocês se desafiando e nos surpreendendo a cada edição. Que bom que pudemos tê-la de novo aqui com a gente. Eu fico muito feliz mesmo. Bom, agora vamos para Araraquara conhecer a nossa última candidata da noite. Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Giovana Matos, eu tenho 19 anos de idade e eu sou daqui de Araraquara, São Paulo. Esse amor que eu tenho por musicais vem desde criança, sabe? Eu assistia muitos DVDs com a minha mãe, mas participar mesmo, ter esse contato, eu só tive em 2016. E depois disso eu não larguei nunca mais de musicais e descobri a minha paixão. Atualmente eu estou fazendo parte de uma companhia de teatro musical aqui de Araraquara, chamada Quatro Yates. E também faço aula de canto com o meu professor, Bruno Ferraz. Descobri o festival assim, do nada, no Instagram. Falei, meu Deus, eu preciso participar. É a minha chance. E quando falaram que eu passei, gente, eu fiquei tão feliz, tão animada. Até agora eu estou animada. Para mim é uma experiência nova, nunca participei de algo assim. Ai, tomara que dê certo. Vai dar certo, né? Tem que ser positivo. Obrigada. Go ahead, throw your rocks at me From your little glass house and then take off running You know better than me We both made mistakes, haven't we? I won't undo what I'm doing Seeking judgment of what makes us humans I don't claim to be proud, but My head won't be hugged in shame I didn't plan it But the light turned red, but the light turned red and I ran it And I can't stand it It's not what I wanted It's not what I wanted, but now that it's right here I understand it I understand it A story written by my own hand It's life beating around at your ears I didn't plan it But it's finally something to feel Whoa, I look around you Ain't no sense here, baby We all just looking for a little less crazy And sometimes it's a hard left turn Down the road you never thought you'd see I didn't plan it I didn't plan it Taking back what's been taken for granted And I'm still standing I'm sick of the way I've been waiting to break free Oh, I needed saving And a good mistake we didn't make it Maybe you need the same thing Something to feel To raise through your blood And reminds me you're here To open your eyes And look around And see the sky When you're on the ground I didn't plan it But that's life And I'm finally feeling alive It's not right But it's mine And it's fine I'm finally feeling To feel Muito bem, Giovanna! Que simpatia você! E olha, não vai dar certo não! Já deu! Você já se apresentou e trouxe toda essa boa energia e talento aqui pra gente! Então pode ter certeza que já brilhou muito junto com todos os outros candidatos de hoje! Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui com a gente, torcendo, comentando! Se inscrevam aqui no canal pra ver os nossos vídeos e acompanhar os próximos programas e candidatos nas outras semanas! Só clicar no botão de se inscrever aqui embaixo! E lembrando que os ensaios do nosso coral online começam agora no próximo sábado dia 8, então corre pra se inscrever e não perde essa chance de aparecer aqui também! O link tá na descrição desse vídeo! Amanhã, às 20h, estaremos ao vivo por aqui pra ouvir os comentários das apresentações e conhecer os primeiros vencedores do festival! Daqui a pouquinho a votação já vai estar aberta lá no nosso Instagram! Se você não viu o início do programa, dá pra voltar o vídeo aqui no YouTube e ver como faz pra votar! Eu expliquei passo a passo de como vai funcionar! Então é isso! Espero vocês por lá e amanhã nosso encontro novamente por aqui às 20h! Um beijo e até lá! Tchau! E aí